E a Paulinho Rosa do Deserto, olha só que plantas lindas, maravilhosas, olha só quem aqui abriu hoje aqui, olha que magnífica, linda, olha as outras que estão por aqui Vamos estar fazendo mais vídeos novos aí, lindos, maravilhosos, olha a negra que abriu aqui, olha só que linda gente Ela fica ali lá gente, que ela toma sol, não pode ficar no sol, fica numa sombra, meia sombra, fica linda demais, olha só como estou toda colorida Olha essa aqui, parece um bonsai, olha que coisa linda está essa planta aqui gente, magnífica, maravilhosa E além dessas plantas lindas, maravilhosas, olha os vasos que eu fiz gente, como estão lindos Além desse lugar maravilhoso aqui, que está cheio de rosas do deserto, então vamos agora mostrar uma coisa magnífica a vocês Além disso tudo aqui, olha só como está meu pé de abuticaba, olha só, olha, olha joia, olha ali gente Isso aqui é minha viu, tem um rapazinho que está aqui do meu lado, que vai chupar essas aqui e essas aqui Então olha só, no nosso quintal, não é isso, repleto de rosas de deserto, magnífica Paulinho, quem está polinizando essas jabuticabeiras? As nossas abelhas sem ferrão Então olha só, quem é que vai chupar essa jabuticaba? Meu filho Pedro, você gosta de jabuticaba Pedro? Gosto Então só ele que vai tirar essas jabuticaba, vamos lá Pedro, olha Só rodar filho, só girar elas e solta as facinhas Pronto Bora aí gente, encher a boca d'água, vai aí Pedro Pega a casquinha lá para o adubo E aí Pedro, me diga aí a jabuticaba Está muito gostosa É doce Pedro? Pronto gente, então corta mais outra aí Pedro Bota na boca, instala Eita, então aqui gente Paulinho Rosas Deserto Fica aí com essa magnífica aí E compartilha aí Não esquece de deixar o like Compartilhar Não esquece de deixar o like